Olá, você que está curtindo as tardes de domingo em casa ou de frente à TV em qualquer lugar deve estar se divertindo muito a ver muitos artistas cantando, arrasando e também falando muita coisa no popstar da Rede Globo. Claro, é maravilhoso ver pessoas que não são cantor no dia a dia como Jennifer Nascimento, Samantha Schultz, entre modelos famosos e tem gente falando muito tipo o Jonathan Azevedo que mandou uma indireta falando de paz nas eleições, paz no país que a gente não precisa de ódio e aí claro, muita gente nas redes sociais, principalmente no Twitter viu que era uma indireta para o candidato a presidente Jair Bolsonaro. Thaís Araújo está linda, apresentante a gente se emociona sempre, a gente se emociona junto com ela e muitos são os cantores que estão arrebentando geral, sem sombra de dúvidas, no popstar Erie Johnson, Fafi Siqueira, muita gente legal mas nesse domingo Renata Caputti, claro, arrebentando sempre, o que deu para falar nesse domingo foi as indiretas do ele não, as indiretas ao Bolsonaro vinda principalmente, mas claramente do ator Sérgio Guizé, que cantou um rock bem bacana e mandou aquela indiretaça sobre ódio e educação, confere aí as eleições estão chegando, violência gera violência, o que vai mudar esse país é a educação, o afeto, viva o amor, viva a democracia a internet foi ao delírio, muita gente comentou nas redes sociais o comportamento do Sérgio Guizé e do Jonathan Azevedo que mandaram ver aquela indiretaça, claro o Jonathan foi mais suave, já o Sérgio Guizé foi mais suave, já o Sérgio Guizé foi mais suave, na ferida, falou em paz, falou em democracia, coisa de que quem não apoia Jair Bolsonaro diz que ele não tem, para as pessoas que não apoiam Bolsonaro, Bolsonaro é anti-democracia, é anti-cheio de preconceitos, fala de armas de violência, esquece saúde e principalmente educação, no mais a Jennifer da Azevedo está bombando, arrepiando, maravilhosa, linda e cantando muito, 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 muita gente só fala na Jennifer e no seu comportamento, no programa que está bom demais, quem mais está cantando muito? várias pessoas, tem crescido muito no programa e tem realmente ficado maravilhoso, a Jennifer realmente se supera, é aquela cantora que a gente já sabe que quando acabar o programa, ela já tem algo mais, a Globo já deve estar olhando, já deve estar de olho nela, que tem muito talento, quem dessa vez surpreendeu foi o João Cortez, o rapaz da Vivo, como muita gente conhece ele, ele dessa vez teve uma nota boa, já que muita gente estava se queixando na internet, que ele não estava sendo bem aproveitado, já a Fafi Siqueira foi aquele lado, mas esqueceu a letra da música da Ludmilla e a internet não perdoou, muita gente comentou e foi um dos assuntos mais comentados no Twitter, foi um esquecimento dela, ela também voltou a cena, já que o amigo, a Guadiva, Elmar Santos, seu ex-amor, eles foram noivos, isso foi revelado no programa e a vida dele seguiu, acabou o relacionamento, no mais, sem amores e sem desmedices, sem militância, o programa está muito bom, recomendado para todo mundo curtir, todo domingo, PopSarra, lá na Globo, muito bom, bloco social, tchau, tchau. Tchau.